Como qualquer algoritmo de aprendizado supervisionado, o boosting requer um conjunto de treino. Então, para esse conjunto, a gente vai ter que apresentar exemplos positivos e negativos. Há maneiras de fazer boosting quando há mais de duas classes, mas aqui a gente vai considerar os problemas binários, ou seja, as duas classes apenas de exemplos positivos e de negativos. Então, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com processamento de imagem, só para contextualizar, por exemplo, na detecção de faces, a gente poderia colher imagens com essa resolução de 24x24 pixels e um relativamente grande número de imagens, que seriam os exemplos positivos, seriam as imagens com as faces. E a gente também teria que recolher um conjunto de imagens que não tenham nenhuma face, que seriam aquelas que compõem o conjunto de exemplos negativos. Então, o boosting vai trabalhar a partir desse conjunto de treino.